Eu cheguei à conclusão que eu não estava diante da melhor escolha, eu estava diante da única escolha possível para consertar os problemas do nosso Brasil. Confesso a vocês, pensei muito e talvez, dentre todos os pensamentos, o que calou mais fundo no meu coração foi pensar no futuro das minhas duas filhas, Lívia de 11 anos e Marcelo de apenas 7.